E as moças olharam o meu passaporte, a minha passagem lá Não é passagem que chama, né? Tem um nome que chama o negócio de andar de avião Mas é passagem, fubá, é a mesma coisa, só muda o nome E daí, a moça falou e fez assim, que a mão pode entrar Aí eu entrei, fubá, a hora que eu entrei no avião Gente, que negócio enorme, mas enorme, ai Eu sei que tinha quatro carreiras de cadeira no meio Tinha um corredor de cada lado das carreiras E mais três corredores, fubá, de cadeira dos lados Quer dizer, quanto que era? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tinha dez carreiras de cadeira, assim, mais dois corredores por meio Daí eu vi a turma colocando as mochilas na coisa de cima Coloquei a mochila, mochila não, mochila, quem tava de mochila era eu, fubá A turma tinha umas bolsas, coisa mais chique, só eu com a mochila lá Era uma mochila preta, que um dos zips não tava funcionando Ai, meu Deus do céu, mas fui Coloquei lá, sentei na minha cadeira O que eu não gostei no avião, era uma cadeira seca, fubá do céu A gente fica sentado retinho, assim, ó Você pensa que no avião a cadeira tem luxo? Tem, mas lá na primeira classe Pergunte de onde eu tava, lá no fundão E daí a gente sentava na cadeira seca Ficava reto, assim, que nem um pau E sentei lá, fubá, e morrendo de fome Fome, 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 que eu tava olhando o fundo A olheira preta olhando pra moça, assim Daí sentei, fiquei olhando O avião tudo encarpetado, fubá do céu Nunca ia imaginar que tinha carpete no avião A turma andava descalça, assim Eu lembro, fubá do céu, que faz bastante tempo Gente, faz mais de seis anos Quando o avião foi subir Eu falei, meu Deus do céu Eu vou ficar com medo Mas não fiquei, porque o avião, a hora que ele vai subir Ele só empina um pouquinho A gente só deita assim pra trás Eu fui na fé e na coragem, né? Eu falei, impossível que vai acontecer alguma coisa E foi, fubá Mas, fubá, foi melhor a hora, a hora que o avião chegou lá em cima E eu tava perto da janela Fui na fileira, do lado direito E do lado tinha duas pessoas dos olhos puxados Eu ia falar japonês, mas não era japonês Eles era da... Como que chama, meu Deus? Eu acho que eles era da Tailândia Eu não sei, fubá Eles era desses países, assim Com o olho puxado, mas é moreninho, sabe? E daí, eu olhei pra janelinho A janelinha pititica, assim Não dá nem pra gente ver Mas a hora, fubá do céu Que o avião tava em cima da nuvem Que lindo As nuvens parecem um mar Porque aqui, pra nós, é tudo cheio de caroço Tudo cheio de bolota Mas lá por cima, fubá da nuvem É tudo retinho E o avião foi em cima da nuvem Foi mesmo, eu achei que foi o mais maravilhoso do mundo O mais maravilhoso foi a hora que passou As mulher, eu lembro que elas Vinha puxando de trás pra frente Que nem caranguejo As comidas Fubá do céu Que naquela hora eu tava saindo do Brasil Indo pra Holanda Que foi a hora que eu entrei em desespero A hora que a mulher explicou Que eu achei Isso a mulher lá no aeroporto Eu achei que eu ia direto pra Alemanha Ela falou, não, você vai chegar na Holanda Você vai pegar essa carta Que era a carta que o marido do meu amigo Tenha mandado pra mim O marido do meu amigo Era produtor de cinema Fubá do céu E eu lá me sentindo, querida Eu falei, vou em casa de gente rica, né E ela falou Chega lá, você vai dar essa carta E lá você se vira Como que a gente vai se virar na Holanda, gente do céu? Falar holandês, que jeito? Mas na fila do Brasil Eu tinha conhecido um rapaz alto Moreno, bonito Na verdade eu falei oi pra ele Porque eu achei bonito, né Mas daí ele pegou amizade comigo Foi conversando Ele sentou num banco perto do meu No avião E nós fomos conversando E o rapaz falava inglês Falava espanhol Falava francês E a cadela aqui falava o que? Malemar português Daí eu tinha pedido pra ele Eu falei, a hora que chegar lá na Holanda Você me ajuda Pelo amor de Deus Eu não sei ir nos lugares E falar, calma que eu vou te ajudar Mas voltando pra moça A aeromoça que veio puxando A aeromoça veio puxando a comida, gente do céu E umas comidas que eu nunca comi na minha vida Uma bolachinha holandesa Que é desse jeito aqui, assim Coisa mais deliciosa do mundo Eu nunca vi Uma pessoa mais simpática Que a aeromoça Pense num povo simpático, gente do céu E daí ela trouxe pra mim As comidas Eu lembro que ela falava Dis, dis, dis Na verdade ela tava falando em inglês Praticamente ela tava apontando com o dedo Porque ela sabia E eu falava Dis, dis, dis Eu apontava o que eu vi Que eu achava mais bonito Fubá do céu Porque era em inglês A única coisa que eu lembro Que ela falou assim Horas juice Eu falei, horas juice, querida Que daí era o suco de laranja, né? Na verdade eu queria o suco de uva Mas não sabia falar Suco de uva em inglês E eu comi, fubá do céu Que delícia que era aquele avião A hora que eu vi Que eu tava todo mundo dormindo Daí eu levantei da cadeira Saí andar pro meio do avião Saí descalço Eu tava com a calça de moletom Meu amigo falou Vai com calça de moletom Que é difícil Eu demorei 12 horas Dentro daquele avião Eu andava pra cá Eu andava pra lá Fui olhar perto da cozinha Ver onde que eles cozinhavam Não achei cozinha Eu sei que tem um buraco Da onde que eles arrancavam a comida lá Fui no banheiro mais 7 vezes Só pra ter o gozo De falar Eu fui no banheiro do avião E o avião não treme, fubá Eu achava que assim Se o ônibus Chacoaia tudo O avião vai chacoaiar mais Exê Não faz barulho, não faz nada Só teve uma hora A moça avisou Que era pra gente voltar a sentar Que o avião ia passar na turbulência E eu falei Ah, não chacoaia Não há de ser nada, né E eu tava lá Eu não sei o que que eu tava cheirando Lá pra trás do avião Que eu tava conhecendo Tava curioso de ver a coisa Fubá A hora que passou na turbulência, querida Eu dava pinote no meio daquele avião O avião fazia assim E eu assim E eu segurando as coisas E aí eu tava a ponto de gritar Meu Deus Pelo amor de Deus Me socorre lá fora Lá fora não Lá dentro, creme lá fora Porque começou a balançar Fubá Fazia assim E eu lá segurando as coisas Olha, eu sei que eu rezei Ave Maria Pai Nosso Crê em Deus Pai Salve Rainha Em 30 segundos Nessas horas A gente lembra de Deus E tudo que é santo, né Eu faltei rezar Pra Rara e Cristina, querida Mas daí parou Foi a única coisa Que me deu medo no avião Mas nessa hora Fubá do céu Fui pro banheiro Que sortou minha barriga, né Pobre assim Passou nervo Sortou a barriga Fiz um descarrego No banheiro Sentei no meu lugar E dali eu não levantei mais Eu lembro que teve Mais duas refeições Daí os lanchinhos Que eles traziam Eu não lembro o que eu comi Daí chegou na Holanda O que eu achei interessante Fubá Na hora de descer Eu achava que o avião Depois ele tava andando assim Na hora de descer Ele fazia assim Mas não é Ele vai fazendo assim Olha os poucos E a gente vai sentindo Um gelo na barriga A hora que rela no chão Que canta o pneu do avião Você fica se segura nas coisas Eu pelo menos segurei Acho que foi o único que eu segurei Mas chegou Quando nós tava chegando na Holanda Fubá O avião tava descendo Era bonito Que era tudo colorido Um monte de casinha Parecia casinha de boneca Eu achei que foi a mais linda do mundo E daí eu já tava maravilhado Eu tava até esquecendo Que eu ia ter que caçar O lugar no aeroporto E daí eu cheguei na Holanda Eu lembro que a hora Que eu desci do avião A gente desceu Uma escadinha assim Tinha um monte De homem loiro Mas loiro Loiro galego Mesmo Daqueles de filme Tudo com metralhadora na mão Olhando pra gente feio E apontando pro chão Assim Eu falei Meu Deus do céu Vai ser agora Eu vou sair daqui Que nem uma peneira Se vocês atirarem em mim Eu vou ficar mais furado Que tábua de pirulito E eu tava com medo Fubá do céu Passei assim Perto dos homens Assim Olha que não passava uma aguinha Sem saber aonde Só não vou falar Porque esse canal é de família É sim É um canal logo de família E naquela hora Eu fiquei assim Olhando Olhei pra trás O avião Coisa enorme Fubá do céu A roda do avião Era maior que eu O avião era maior Que a má fama Que eu tenho na minha cidade E daí eu fiquei pensando Minha mala senhor Eu não tô vendo Ninguém arrancar minha mala Dali Eu preocupado Do meu caixão Mas fui Segui Achei o rapaz O moreno bonito Eu tenho que chegar Na Alemanha Pra onde você tá indo Ele disse que tava indo Pra outro lugar Não lembro que país Que ele tava indo Mas não era pra Alemanha Daí ele falou Calma que eu vou te levar lá Um aeroporto enorme Fubá Se o daqui do Brasil Era grande Penso da Holanda Eu falei Meu Deus Se eu se perder aqui Não adianta gritar Posso deitar no chão Esperar morrer A hora que feder A turma vem arrancar a capa E daí o rapaz Foi andando 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 Comigo Ele ia perguntando Em outra língua Pra as pessoas Andando Andando E eu ali nervoso Me soltando a barriga De novo Eu não sabia Como que falava banheiro Em holandês Muito menos Eu quero cagar Ai fubá Segurei Segurei no máximo Daí o rapaz Falou assim Você vai chegar Nesse lugar aqui Você vai ser entrevistado Como você não sabe falar Você mostra essa carta Que era a carta Que o marido Do meu amigo Que tinha mandado Daí o rapaz Falou assim Se eles perguntarem Pra você O que você vai fazer Geralmente eles vão Perguntar em inglês Ele falou pra mim Como mais ou menos Que eles iam falar em inglês Você fala pra eles assim Vocacion Acho que é isso Vocaciones Uma coisa assim Ele falou Só fala essa palavra E mostra a carta Cheguei lá Querido A hora que o homem Falou Ai Eu falei Vocacion Entreguei a carta E daí o homem Loiro Todo mundo loiro Fubá Só eu moreno Lá pro meio Andando O homem leu Leu Ai Ai E eu passei pela catraca E naquela hora Eu deixei meu amigo moreno Nunca mais vi aquele homem Bonito na minha vida Daí o meu amigo Falou Depois que você passar a catraca Você vai procurar Tal lugar Com tal número E lá que você vai entrar E fui Fubá do céu Só eu e Deus Nem o meu caixão Tava junto A minha mala Véia E daí eu fiquei sentado No lugar Naquela hora Eu tava azul De fome de novo Então o que eu fiz Eu levantei Olhei bem no meu redor Assim E saí a andar Fubá do céu No meio do aeroporto Aquele aeroporto enorme Fubá Enorme Enorme Eu tava me sentindo A Isadora Regina Querido Eu lembro que tinha uma loja Que vendia cigarro E no meio do cigarro Tinha lá A tal da Maria Joana Lá no meio Pra não falar o nome Pra não desmonetizar Meu canal Mas vendia um cigarro Disso Fubá E daí tinha lá Um salgadinho também Da Doritos Que eu nunca tinha visto Só que a hora Que eu olhava o preço Eu falei Meu Deus do céu O preço era 5, 6 vezes Mais caro Que o nosso preço Aqui no Brasil E saí andava Em algumas lojas de chocolate Entrei em umas lojas de perfume Eu sei que eu entrava na loja As mulheres olhavam pra mim assim Que tipo A pobreza tava estampada Na minha testa Mas eu tava com tanta fome Que eu comprei um salgado Que parecia uma baguete Eu só mostrei com o dedo Falei que queria aquele Disso A moça falou pra mim A moça não falou nada pra mim Que na verdade Ela falou Mas eu não entendi E me deu Dei o meu dinheiro Ai foi o ai Mais caro que McDonald's Mas comi E fiquei ali esperando Fubá Eu não lembro muita coisa Eu lembro que tinha muita loja Tinha muita tulipa pra vender Muita flor Muita semente das coisas Eu queria até ter trazido pra mãe Mas disse que não pode A gente trazer semente De um país pro outro né E eu fiquei com medo De ser preso ali A hora que chegou o meu avião Fui eu por dentro do túnel de novo E daí foi uma hora Fubá Pra chegar da Holanda Até a Alemanha Na metade do caminho Quando deu meia hora Eles distribuíram o minduim Pra turma Pra ver se o povo ficava quieto Eu acho né Eu comi aquele minduim Como se fosse uma lasanha De fome que eu tava Deram suco também Acho que era da Maguari Não sabia que tinha Maguari Espalhada por aí E cheguei na Alemanha Fubá Quando eu cheguei Tava frio 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 E ali eu coloquei a brusa Que tava na minha mochila Que eu tava carregando Gente A brusa mais grossa Que eu tinha Aquela que eu usava No dia do inverno mesmo Parecia que eu tava vestindo Meias calças no corpo E nós descimos do avião E tinha um tipo de um ônibus Pra levar a turma E eu fiquei desesperado Que eu não sabia Mas eu entrei junto com o povo Eu fui segurando assim No ferro do ônibus E eu tremia Eu tremia Eu bati o queixo Bati o... Ficava assim ó O povo tudo olhando Pra mim Fubá E eu com frio 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 Ai meu Deus do céu Eu sei a hora que eu cheguei No aeroporto Daí bateu o desespero Meu amigo não tá aqui Eu vou morrer Eu vou morrer Eu gritava Eu gritava por dentro Sabe Eu vou ficar perdido Eu vou morrer Só que graças a Deus Ele tava esperando eu bem no lugar Que a hora que eu entrei No aeroporto Aí eu vi meu amigo Ai aquela hora me aliviou Eu sabia que você ia estar com frio Ele trouxe uma blusa Que a hora que eu vesti assim ó Foi a coisa mais gostosa Que ai Que eu coloquei no meu corpo E daí nós fomos caçar A minha mala Fubá Ele falou Nós tem que ir no lugar Numa esteira Que vai passando a sua mala Eu falei Meu Deus do céu Mas se passar uma igual Ele falou assim ó Você vai saber qual que é a sua No fundo Eu sabia que eu ia achar Qual que era a minha Que eu tinha certeza Nesse mundo Que eu era a única pessoa Que tinha levado aquele Mãozoléu Pra Alemanha Uma mala velha Gente do céu E nós ficamos esperando Passar na esteira Esperando passar E nisso eu já tinha abraçado Meu amigo Nossa Dois anos sem se ver né gente E aquele povo Tudo loiro Ai meu Deus do céu Só eu meu amigo de moreno Lá No fim veio Parecia a mala da família Adams Vindo na esteira Assim ó Tudo mundo olhando pra mala Acho que só tava esperando assim né Eu quero ver Quem que vai pegar Esse monzoléu aqui Esse antiquário Esse museu E até de aranha Vem junto Eu tenho certeza Que é perigoso Ter vindo um aranha Junto Viajado num país Pô Eu devo ter soltado Um aranha Lá na Alemanha E daí Fubá do céu Peguei minha mala Turma nem oiou na verdade né Eu que tava com vergonha E fumo pra casa do meu amigo Entram dentro de um carro Acho que era um táxi E fumo gente do céu Eu sei que a hora Que eu ia passando pelas ruas Assim ó Ai era a coisa mais linda Uma coisa que eu nunca vi na minha vida Que eu já conto pra vocês Cheguemos na casa deles Gente do céu E ali começou meu desespero Mas saiu outro dia Eu vou contar pra vocês Fubá Calma que é uma novela Ao mesmo tempo Que foi maravilhoso Foi desesperador Fubá do céu Fubá do céu Fubá do céu Transcrição e Legendas Pedro Negri